E aí galera, beleza? Então, fiz um videozinho desse carinho drift aqui andando, tá? É um carinho bem tranquilo de controlar, é bem legal, gostei. Já vou falando pra vocês que eu nunca andei com um carinho drift, não sei fazer drift, mas eu gostei. É bem tranquilo, é bem legal, é bem divertido mesmo. E aqui do ladinho eu vou deixar o vídeo dele andando e embaixo o vídeo explicativo dele. Então é isso aí galera, obrigado pela atenção e um abraço pra vocês aí.